Olá, estudante do oitavo ano! Neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre equações do primeiro grau com uma incógnita. Vamos lá! Você lembra como se resolve uma equação no primeiro grau? É, todos os processos de resolução, quando tem que somar, quando tem que dividir, lembra-se disso? Você sabe resolver situações e problemas utilizando a equação? Como é que eu faço uma tradução algébrica? As palavras que significam operações matemáticas? O que eu tenho que pensar quando vem escrito no enunciado metade, triplo? São palavras que remetem a operações matemáticas, ok? Para isso, nós vamos acompanhar a seguinte situação, olha só. Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Se Maria tivesse oito anos a menos e Lúcia quatro anos a mais, elas teriam a mesma idade. Viu? Uma frase só, duas frases aqui, né? Nós temos já três informações importantes. Quatro, na verdade, se for olhar bem. Determine a equação correspondente ao problema e calcule a idade de cada uma. Então, aqui nós temos uma situação problema, que será traduzida para a linguagem matemática. Desta linguagem matemática, nós temos que montar uma equação. Para ser uma equação, precisa aparecer uma variável, que é uma letra, e uma igualdade. E o problema já mostrou para você aonde que vai estar a variável, na idade de Lúcia. Maria tem o dobro da idade de Lúcia, mas quantos anos Lúcia tem? Certo? Então, ali já vai entrar a variável. Aonde que deu a entender que nós vamos ter uma igualdade, um sinal de igual? Quando apareceu a palavrinha mesma idade. Então, quando essa situação aqui, de uma a oito anos a menos, oito anos e quatro anos a mais, apareceu a igualdade, ok? Olha só. Maria tem o dobro da idade de Lúcia, primeira informação importante. Depois, se Maria tivesse oito anos a menos e Lúcia quatro anos a mais, elas seriam a mesma idade. Primeiro membro e segundo membro da nossa equação está aqui na parte azul, tá? Olha lá. Idade de Lúcia não temos esse valor, portanto ele vai ser um X, como nós já havíamos analisado. Maria tem o dobro da idade de Lúcia, portanto Maria tem duas vezes X. A palavrinha dobro significa multiplicar por dois. Se Maria tivesse oito anos a menos, ou seja, dois X menos oito, Lúcia quatro anos a mais, ou seja, X mais quatro. Então, aqui está toda a tradução algébrica do nosso enunciado. Montando a equação, quando essa situação acontecer, elas teriam a mesma idade. Então, temos que elas teriam a mesma idade, portanto, a igualdade seria dois X menos oito igual a X mais quatro. Tranquilo? Resolvendo essa nossa equação, nós vamos encontrar um X igual a doze. Como é que esse X igual a doze apareceu? Esse menos oito precisa sumir, somei com oito. Se eu somei oito no primeiro membro, soma oito no segundo. Ele some do primeiro membro, mas aparece no segundo, tá vendo? Depois, eu preciso tirar esse X do segundo membro. Para tirar X, faço menos X. Ele some do segundo. Como eu tenho que fazer a mesma coisa no primeiro, ele aparece aqui o menos X. Dois menos X, um X. E quatro mais oito, doze. Respondendo, então, Maria que tem o dobro de doze, tem vinte e quatro anos. E Lúcia que tem o X, é igual a doze anos. Tá vendo como ficou fácil? Neste vídeo, você viu um pouquinho mais sobre a resolução de equações do primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado. E até breve. E aí E aí E aí E aí E aí